Logistas vão comercializar produtos e serviços sem repassar o valor de tributos aos clientes. É o famoso imposto, né? Vai ser o dia livre de imposto. É hoje que é esse dia? Será que é hoje que é o dia para comprar e comprar sem imposto, comprar muito mais barato? A Larissa Dourado, ela volta aqui. O Larissa, é verdade que tem produto que pode ficar até 70% mais barato? É verdade esse bilhete? É verdade esse bilhete, sim, Claudio Silveira. Hoje é considerado o dia livre de impostos, onde lojistas praticam isso. Algumas empresas participam desse dia para poder protestar-se contra um alto índice de impostos. O que eles pagam, e também nós pagamos quando compramos algum tipo de produto ou serviço. Aqui em Goiás, a expectativa é que 500 empresas, lojas, comércios, participem dessa ação, que é uma ação da Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas, e aqui em Goiânia, da CDL Jovem, da Câmara de Dirigentes dos Logistas. Ao meu lado está aqui o Herbert Mota Jr., que é presidente da CDL Jovem, e vai trazer mais informações, porque os produtos dessas empresas que vão participar hoje desse ato, sem a cobrança desses impostos, desse alto índice que é cobrado tanto do lojista quanto para nós, consumidor, vão ali trazer as informações. E, ó, é casa de carnes, é venda de cerveja, de veículos, de outros produtos, inclusive de combustível. Daqui a pouco eu vou contar também para vocês a respeito desse posto que nós estamos aqui, mas primeiro vou conversar com o Herbert. Herbert, bom dia para você. Você conta para a gente, como é que foi feito, pensado nesse dia livre de impostos, né? E qual que é a necessidade do consumidor participar, assim também como esses lojistas que estão já integrados nessa ação. Bom dia, Larissa. Bom dia, pessoal de casa. Sejam muito bem-vindos a mais um Dia Livre de Impostos. Nesse dia, os empresários fazem a comercialização de alguns dos seus produtos ou serviços, sem repassar para o consumidor final, o imposto. Porque não tem forma melhor de a gente sentir que não seja no bolso, não é? Então, aí a gente vai poder ver diretamente o tanto de imposto que tem no bolso. E aí a gente fala, pô, mas eu já não pago um tanto de imposto ali quando eu recebo o meu salário. Aí quando eu vou consumir, ainda no produto tem mais 30, 40, 50% do valor é imposto? E aí são praticamente mais de 500 empresas que vão participar. Como que eu, consumidor, posso ter acesso de quais empresas e quais os horários, como isso vai funcionar? Porque tem algumas regrinhas desse ato que está sendo feito hoje. Sim. A melhor forma do consumidor saber quem está participando é entrar no nosso site, dialivreodeimpostos.org.br. Lá vai ter todos os dados. Inclusive, é um evento que está acontecendo no Brasil inteiro ao mesmo tempo. Você pode comprar aqui das nossas empresas locais em Goiânia, pode comprar também de outras empresas, e-commerce, pode fazer compra por WhatsApp. E para as empresas que cadastraram nesse site, então ele é o nosso ponto focal para você saber todas as regras e horários. Alguns lugares, como aqui, o que é muito importante a gente lembrar é que ele não é uma promoção, ele é um protesto. Então, aqui mesmo no posto, esse posto está tomando prejuízo, ele não deixa de passar o imposto para o governo, ele só não está repassando para o consumidor. Então, ele consegue funcionar e, mais ou menos, vai atender cerca de 100 carros, que é o limite dele, para que ele não tome tanto prejuízo e consiga trazer essa conscientização para o consumidor. Inclusive, vamos ao que interessa. O combustível aqui, no caso, o preço da gasolina desse posto que fica aqui na T12 com a T4 no setor Bueno, a partir das 7 horas da manhã, vai vender a gasolina, que agora é vendida por R$ 5,39, por R$ 3,39. Então, a partir das 7 horas, vai ter a venda desse combustível, apenas da gasolina, por R$ 3,39. Vão ser atendidos 100 clientes que podem, Cláudio, se tiverem, todo mundo que está acompanhando o Balanço Geral amanhã, abastecer até 20 litros. Se você for colocar 30 litros, então, esses outros 10 litros, você irá pagar no preço normal, que é R$ 5,39. Porém, a gasolina vai ser vendida por R$ 3,39. Esse é apenas um dos comércios das empresas, Cláudio, que vai participar, então, desse dia livre dos impostos, que vai acontecer não só aqui em Goiás, mas em todo o país. Igual o Weber estava falando, é importante o pessoal acompanhar e ficar atento às regrinhas. Então, por exemplo, aqui desse posto, você paga R$ 3,39 pelo litro da gasolina, a partir das 7 horas da manhã, mas apenas para os 100 primeiros clientes, com o limite máximo de 20 litros por veículo. R$ 3,39 pelo litro da gasolina, com o limite máximo de 20 litros por veículo.